Parece que você nunca amou ninguém Será que você quer ficar sozinha? Eu acho que você precisa de alguém E hoje nesse forró você tem que ser minha Parece que você nunca amou ninguém Será que você quer ficar sozinha? Eu acho que você precisa de alguém E hoje nesse forró você tem que ser minha Eu acho tão bonito esse boli-boli Esse remelexo no cungado do fóli Vem me agar, neném, não deixe pra depois A noite o sanfoneiro toca pra nós dois Toca pra nós dois, toca pra nós dois A noite inteira o sanfoneiro toca pra nós dois Toca pra nós dois, toca pra nós dois A noite inteira o sanfoneiro toca pra nós dois Toca pra nós dois, toca pra nós dois A noite inteira o sanfoneiro toca pra nós dois Toca pra nós dois, toca pra nós dois A noite inteira o sanfoneiro toca pra nós dois Te pego no salão, te levo pra dançar Te colo no meu corpo pra gente te amegar Parece brincadeira esse meu olhar É feito brasa acesa, pode me queimar Pode me queimar É feito brasa acesa, 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 pode me queimar Parece que você nunca amou ninguém Será que você quer ficar sozinha? Eu acho que você precisa de alguém E hoje nesse forró você tem que ser minha Eu acho tão bonito esse mole embole Esse remelexo no cungado do pole Vem há car neném, não deixe pra depois A noite o sanfoneiro toca pra nós dois Toca pra nós dois, toca pra nós dois A noite inteira o sanfoneiro toca pra nós dois A noite inteira o sanfoneiro toca pra nós dois Te pego no salão, te levo pra dançar Te colo no meu corpo, pra gente te amegar Parece brincadeira esse teu olhar É feito brasa acesa, pode me queimar Pode me queimar, pode me queimar É feito brasa acesa e pode me queimar Pode me queimar, pode me queimar É feito brasa acesa, pode me queimar Pode me queimar, pode me queimar É feito brasa acesa e pode me queimar Pode me queimar, pode me queimar É feito brasa acesa, pode me queimar Doce menina, doce, a tarde morna Doce menina, doce, a arde a boca A chama tem gosto de jabô, de cabaniza, mora Doce menina, doce, a tarde morna Doce menina, doce, a arde a boca A chama do fogo que nunca se apaga, não vai embora Amarelando o cabelo na boca, o gosto vermelho do sol Anunciando os segredos, a cara marcada, vermelha do sol Nos braços magos, anéis e fitas, a beira do lago, as pernas bonitas Doce menina, doce, a tarde morna Doce menina, doce, a arde a boca A chama tem gosto de jabô, de cabaniza, mora Doce menina, doce, a tarde morna Doce menina, doce, a arde a boca A chama do fogo que nunca se apaga, não vai embora Amarelando o cabelo na boca, o gosto vermelho do sol Anunciando os segredos, a cara marcada, vermelha do sol Nos braços magos, anéis e fitas, a beira do lago, as pernas bonitas Doce menina, doce, a tarde morna Doce menina, doce, a arde a boca A chama tem gosto de jabô, de cabaniza, mora Doce menina, doce, a tarde morna Doce menina, doce, a arde a boca A chama do fogo que nunca se apaga, não vai embora Amarelando o cabelo na boca, o gosto vermelho do sol Anunciando os segredos, a cara marcada, vermelha do sol Nos braços magos, anéis e fitas, a beira do lago, as pernas bonitas Doce menina, doce, doce menina, doce Menina doce Doce menina, doce menina, doce menina, doce menina doce Doce, menina Menina, doce 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 Menina, doce